Bom dia, sejam bem-vindos ao sistema RP Matos, da TGS Sistemas. Vamos entrar na nota. Nesta nota fiscal, eu já transmiti. Vamos supor que ela estivesse como não transmitida. Como nesse caso agora, ela não está transmitida, mas ela já existe o CFAZ. Quando for transmitida, ela dará essa mensagem, essa nota já tinha protocolo. E avise, consultar essa nota no CFAZ para ver se é a mesma nota e valores. Aqui eu informo o destinatário e o valor da nota 12. No meu caso aqui é 12, mas é bom consultar. Já apareceu o dano. É isso aí pessoal. Valeu, até mais. Tchau.